E lembrando que se você tem saudades de ativar o Pot of Grid, porque você pode comprar duas cartas, fique feliz, porque agora você pode mandar um foda-se para a Konami e comprar quantas cartas você quiser, acessando, claro, o tcnetwork.com.br, link na descrição, e aí acessando dentro do site da League of Go, você vai poder comprar muitas e muitas cartinhas com preço legal, preço maneiro, e ficar pobre de maneira cada vez mais rápida, mas lembre-se, você vai ficar pobre com qualidade, porque usando o meu cupom TS22, você pode, você pode não, você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras, dentro do site da Cnetwork, e aí, não importa o objetivo, quer comprar de tempo, quer comprar um deck novo, quer comprar, não sei, a sua dignidade, entre a Cnetwork você vai conseguir, tem a Ghost from the Past disponível para você comprar o Hitsoul e vingar o Nacional dentro da sua local, usando o Hitsoul, pode comprar Dimension Force também, comprando os Firms e gastando mil reais cada carta, pois é, não importa o objetivo, você vai conseguir comprar dentro da Cnetwork, ficando pobre com qualidade, usando o meu cupom TS22, dentro das suas compras e ganhando 5% de desconto, certo? Então, tá combinado, não importa o objetivo, acesse o site, compre suas cartas, monte seu deck, meus amigos, e lembre-se sempre que a diversão é uma fudida, e ela nos conecta. É isso aí, agora a gente vai, de fato, pro assunto do vídeo, beleza? Partiu. Fala aí, galera, eu sou o T, e quem diria, hein, temos aí uma perspectiva de um deck que pode desbancar o T-Zero. E muito bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar sobre um deck do OCG. Pois é, tem um tempo aí, né, que a gente vinha vendo o Splites, que é o novo deck, novo pra gente, né, porque, na verdade, esse deck ainda não lançou, então nem novo pra gente der, mas lá no OCG já tem um tempo, que dropou na coleção Power of the Elements. Essa é a coleção que dropou em abril, lá no OCG, pra nós do TCG, vai dropar por meados ali de agosto, eu imagino, tá? Se você não tá ligado, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo dos Splites Tier 0, lá no OCG, porque ele pegou uma fatia, assim, mano, grande, do competitivo do OCG, com mais de 60% de uso. E isso, pra quem não sabe, é, mano, um claro indício de um Tier 0. As outras fatias eram distribuídas de maneira bem pequena entre os decks, era uma migalha que os outros decks tinham. Mas, dentre eles, o deck que mais se destacava com essas migalhas era o Tiara Laments, que é mais um deck também de Power of the Elements, que eu fiz um vídeo falando sobre ele aqui. E, claro que esse vídeo foi falando do anúncio deles, somente, sem ter pra onde olhar. Enfim, com o passar do tempo, vieram, aparentemente, umas cartas estranhas, que é umas fadas de terra, que, aparentemente, é da personagem Shizu, lá do anime do Yu-Gi-Oh! clássico. E, cara, nesse último report, antes da banlist, tá? É importante falar, isso aqui é antes da banlist, e eu vou falar um pouquinho desse deck, e a gente vai imaginar um pouco pós-banlist também. Antes da banlist ter acontecido, ou seja, antes do sapo ter sido banido, nananana, banlist só esse dia que você pode ver aqui em cima, inclusive, já falei tudo aqui, né? Eu gosto de linkar tudo, porque você tem muito vídeo pra poder ver além desse aqui. Além dos cinco que eu posto por dia nos três canais, né? Enfim, te vira aí, te vira pra assistir. Enfim, aí, o que aconteceu? Esse deck cresceu bastante de popularidade, e aí ele começou a encostar no calcanhado o Splice de maneira muito forte, e agora que o Splice tomou hits severo na banlist, severo não, né? Mas ele tomou hits na banlist, cara, é uma possibilidade do Chiara, lá, de ser o novo deck, meta, do formato? Meta ele já é, né? Mas ser o deck, novo deck, que ia ser batido dentro do ACG. Então, eu só quero falar com você sobre esse fenômeno, né? Do Splice, que era o Tier 0, meu Deus, absurdo, e de repente veio um deck que tá disputando pau a pau com os Splice, e é um deck novo também, de Power of the Elements. Então, vamos conhecer um pouquinho, mais a fundo, os Chiara Aliments, que eu já fiz um vídeo falando sobre eles, mas o principal motivo aqui, é que ele chegou onde chegou por causa das cartas de Exiso. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa carta da Exiso, e também do deck de Chiara Aliments em si. Tem os novos suportes que dropou aí no ACG, né? Mas que eu vou fazer um outro vídeo comentando sobre eles, então, antes de comentar sobre os novos suportes, eu quero falar sobre o deck em si, certo? Enrolei muito pra falar isso, porque o assunto é esse partilho, então vamos lá! Muito bem, então aqui, eu vou trocar a tela, né? Eu me perdi um pouco. Beleza, é aqui, tranquilo. Então, deixa eu voltar pra minha telinha aqui, tranquilo. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o Meta Report da Road of the King, que dropou do Meta Report 8 e 9, tá? É o Meta Report 8 e 9, ou seja, faz um tempinho, deixa eu ver aqui, ó, publicado no dia 4 de junho. 4 de junho, beleza. Como vocês podem ver, os splites, eles estavam pegando 55% da fatia do metagame. Isso aqui já é depois do Meta Report do ACG, que eu tinha feito há um tempo atrás, que eu linkei aí pra você falando do splite tier 0, onde você tinha uma fatia gigantesca, de splite mesmo, puro, puro, né? Com deep sea, e o outro era os splites evil twin, e tinha uma fatia pra lá de 60%. E depois o evil twin saiu, e ficou só os splites com deep sea, e agora tem esse report aqui, né? O 8 e 9, com 55.6% de splites. Mais da metade do formato usam splites. Isso é forte pra caramba. 11.8% usavam os tiara laments, o que também é relevante. Aí você tem 5.6% de Elish, Misty Rune, Exorcist, Shadow, splites, evil twin, beleza? Então esse aqui era o metagame. Agora, no último meta report, e lembrando tudo isso, é antes da banlish. Aqui tá um spoilerzinho do splites, né? Tipo assim, quando o splite estourou de fato, o tiara laments tinha acabado de ser lançado, já que eles vieram na mesma coleção, mas só tinha tiara laments, já que a Power of the Elements é de meados de abril, se eu não estiver enganado. Porém, em junho, lançou, em junho não, em maio eu acho, lançou essa coleção aqui, né? Que é a coleção do Elish Pack, do Elish of Pyroxine, que é a carta de Exizo, tá? E aí o que aconteceu? O próximo meta report, esse report aqui, você tinha um splite com uma fatia gigantesca, apesar de aqui já ter as cartas, mas no report seguinte, que é esse aqui, o report 10, que foi publicado no dia 10 de junho, você vê que a fatia do splite diminuiu, e a do tiara laments aumentou substancialmente. Relevantemente, a ponto da gente ver, olha, alguma coisa está acontecendo aqui, tem alguma coisa no tiara laments. E qual é o motivo? Como você pode ver, os splites aqui, os caras até estão usando Nimble, no lugar da Dipsy, eu sabe saber por que, Dipsy é Tanner, né? Enfim, e os caras preferiram usar isso aqui, mas tá bom. O que aconteceu? Os tiara laments, os splites, eles são um deck que, cara, é muito resiliente. A forma que ele coloca os bichos do nível 2 na mesa, é muito forte, e é muito complicado você dar interações ali, e parar o cara, alguma coisa ele vai fazer. O deck não é o deck mais agressivo do mundo, não é o deck mais forte do mundo. Ele tem várias coisinhas muito boas, ele consegue fazer sapo, consegue fazer Zeus, pré-lista, né? Porque depois da banhete ele não faz mais sapo, mas enfim, ele conseguia fazer isso. Tranquilo. Só que, as hand traps que você dá, são muito complicadinhas de ele tomar, né? É com a decisão do Maxi e tal, então, o que a galera percebeu? Cara, não tá dando certo de eu ficar na trocação, e aparentemente, essa trocação, na Mihromatch, também tava um pouco estranha. E a galera percebeu, cara, e se eu parar de usar hand trap? Se eu parar de usar hand trap e começar a tentar quebrar o campo? É aí que surge o Tiara Laments com essa vertente deck, usando a Divine, usando as cartas de X, né? Que são as fadas de terra, e usando as cartas de Tiara Laments em si pra fazer fusão e chinelar no volume, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Pra poder representar um pouquinho pra você, eu tenho esse vídeo aqui do... Eu tenho não, né? O Lithium publicou esse vídeo. Publicou é pica, né? Publicou esse vídeo, e eu quero só acompanhar um pouquinho com vocês, tá? Porque a gente vai acompanhar um pouco disso aqui, e a gente vai ver o seguinte. Esse é o replay, beleza? Então, é o Tiara Laments, mais ou menos com aquela decklist que eu te mostrei ali, jogando contra um splite. Aqui tá a mão do Tiara Laments, sem hand traps, obviamente, né? Ele abriu com duas dessas fadas de X, uma carta de Tiara Laments, o campo e também o Divine, um amigão abriu ali, ó. Swap Frog, Deep Sea, Veily, Splite e Crossout. Crossout que não adianta nada se o oponente não usa hand trap, né? Deep Sea e efeito, invocou essa outra Deep Sea, invocou o splite da mão, splite e efeito. Vai poder pegar o splite monstro do deck, beleza? Invocou o outro splite, esse splite sim e efeito, vai poder pegar uma spell splite, vai pegar a start, né? Não, ele pegou outra ali. Bom, enfim. Juntou, juntou, fez o Needle Fire, o Needle Fire efeito, vai poder invocar alguém do deck, invocou o Ash, fez aí esse meninão, que vai poder invocar o Swap Frog do deck, o Swap Frog vai dar efeito e pegar o Ash pra mão, tá? Então você buscou o Ash, buscou o Ash pra mão, juntou, juntou, fez o Elf, que é o Link, fez outro sapo, sapo efeito, Mila outro, nome de sapo, vai dar efeito do Roninho no cemitério, vai entrar pro Special, beleza? E aí ele vai fazer o Exceed, tranquilo. Setou, beleza, parece estranho, né? Mas o sapo é duas interações, ele tem o Ash na mão e ele tem carta setada, né? Uma delas interagem, então é isso que ele tem de interação, o cara comprou um Coded, o efeito do sapo vai poder invocar o Dump pro deck, beleza? Isso que o splite fez, agora o cara vai jogar pra cima, começou ativando o campo do Tiara Lament, que adiciona um Tiara Lament do deck, tomou o Ash, beleza? Deu o efeito dessa fada da mão, e aí ele deu a splite starter, que ela invoca um splite do deck, aí ele vai invocar um splite que nega, beleza, invocou o Red que nega efeito de monstro, beleza, então o cara deu o efeito da fada da mão, vai fazer uma ação agora, e invocou um fada da mão, e adicionou um outro fada, enfim, o cara caiu no cemitério, deu o efeito, o cara deu o sapo pra negar esse efeito, eu acho que essa interação está meio errada, enfim, Crossout no College, beleza, mais negações, resolveu o sapo, negou o efeito do bicho ali, tranquilo, o sapo efeito, pegou a deep sea pra mão, e o elfo invoca o sapo de volta, e aí o cara deu o efeito, e a gente ainda aquela fada, pra poder embaralhar a carta do cemitério, esse efeito é quick, sabe sabe porquê, deu o efeito do splite head, mais uma interação, negou mais um efeito, e você tá vendo, as interações do splite, tá indo mano, tá rodando, tá rodando, no amalsumo divine, efeito, tomou Veiler, beleza, efeito de outro bicho da mão, tomou sapo de novo, deu o efeito de novo, o sapo pegou o swap frog pra mão, mais follow up, acabou a interação do splite, e agora é onde o Tiara Laments vai tentar chinelar, o cara escavou 5 cartas, o outro cara escavou 5 cartas, nanan, nanan, vai fazer a fusão, fez a fusão aí do menino, e aí mano, agora começa a feder, porque a ideia é essa, é você quebrar a mesa do splite, por mais que ele tenha interação, você tem muito volume pra fazer, essa é a ideia do deck de Tiara Laments, tá, e aqui eu vou até dar um fast forward, pra vocês verem, o que vai acontecer, né, o cara tá milando um monte de cartas, a carta faz efeito, nanan, vai fazer fusão, fusão por cima de fusão, isso aqui já é com novo suporte, tá, então é um pouco diferente, mas enfim, mas a ideia basicamente é a mesma, né, tá rolando os efeitos, access code, baroni, tanan, 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 beleza, é isso, feito isso, só pra te mostrar mais ou menos como funciona, agora eu vou pular pra tela do Yu-Gi-Oh! Pro, na tela do Yu-Gi-Oh! Pro, a gente vai falar de fato dos efeitos, tá, então, como eu já fiz no meu vídeo, que eu apontei pra você, espero que você veja lá, os Tiara Laments, eles tem umas propriedades que eles compartilham, basicamente todos eles, quando são enviados pro cemitério por efeito, é, na verdade, é por efeito, né, deixa eu ver, se esse card é nome, deixa eu ver qual é o efeito dele mesmo, que eu não tô lembrado, se esse card é mandado pro cemitério por um efeito de card, você pode fusion summon, fusion monster, esse deck, por colocar material de fusões, mencionado naquela fusão, né, da tua mão, o campo e o cemitério no fundo do deck, qualquer ordem, incluindo o Tiara Laments que ativa o efeito, então você tem a Tiara Laments, Cheyenne, essa menina aqui, né, tem essa menina também, e essa outra rapariga também, não compartilha do mesmo efeito dos outros, mas tudo bem, porque se ela é normal ou special, você pode mandar um Tiara Laments monstro, do teu deck pro cemitério, exceto ela mesma, tranquilo, e aí você triga o bicho que você enviou, o outro efeito é, se esse card é mandado pro cemitério por um efeito, você pode special summon, essa carta, e se fizer, você manda o Tiara Laments da tua mão pro cemitério, efeito bom, mas essa carta é bem boa, tá, o próximo, então, entende que elas compartilham o efeito, fazer fusão, quando são enviados pro cemitério, usando o material do cemitério, da mão ou campo, voltando eles pro deck, essa é a grande parada, só que, no começo do OCG, a galera tava usando o deck de Tiara Laments, que tentava usar uma gente trap aqui, ali, não tinha esse direito, uma perspectiva, usava branded, e não conseguia fazer cócegas no sprite, tá, não conseguia, e agora, a gente vai ver o porquê que essas cartas, ajudam você a chegar em alguma coisa, primeiro, elas são fortes, são cartas fortes, uma coisa que elas te possibilitam, é ter nível, é, uma, uma jogada de rank 4, de exceed 4, né, então, como você pode ver, tem aqui o Duelo e o Bagusca, o Redua e o Bagusca, não, o Redua, o Duelo e o Bagusca, que eu não coloquei aqui, sabe só disso porquê, então, ah, coloquei o Bagusca, enfim, tem essas possibilidades de exceed 4, mas, principalmente, elas te ajudam, de muitas formas, primeiro, tem esse cara aqui, né, que é o Agido, sei lá, eles, alguns deles compartilham de um efeito, né, que se cartas são mandadas da mão, ou do deck, do oponente, pro cemitério, você pode se fechar ao som, nesse caso, defender essa carta, né, ó, se cartas são mandadas da mão, ou deck, do oponente, pro cemitério, você pode se fechar ao som, essa carta da tua mão, e, você pode se fechar ao som, um nível 4, fada, monstro do teu cemitério, exceto ele mesmo, ok, ok, beleza, mas e aí, agora o outro efeito, se esse card, é mandado da mão, ou deck, pro cemitério, ou seja, Tiara Lamex, escava esse cara, o que é bom, você pode mandar, 5 cartas do topo, de ambos os players, pro cemitério, e se tiver, a Exchange of Spirit, que é essa trap aqui, ele pode fazer uma ação extra, que é, você pode mandar, 5 cartas extras, seja do teu deck, ou do deck do oponente, tá, então basicamente é isso, esse cara, ele te ajuda, escavando cartas do deck do oponente, pra trigar os teus próprios, eu não sei qual é o arquétipo, essas cartas fadas aqui, enfim, e aí tem outro, que trigam mais ou menos da mesma forma, beleza, então esse bicho é bom, é bom, ele entra da mão, e invoca o bicho do cemitério, se o oponente mandar, caça do deck dele, ou dá a mão pro cemitério, vai acontecer com frequência, o próximo é esse cara aqui, ele também é bem interessante, tá, é, talvez o mais interessante deles, o efeito é que você pode descartar, uma outra fada de terra, como custo, special sumo, essa carta da sua mão, e aí você pode adicionar, um Exchange of Spirit, ou uma carta, que mencione, essa carta do deck pra tua mão, ou seja, você dá o efeito dessa cara, desse cara, descarta qualquer fadinha, que você tenha na mão, e aí ele vai poder adicionar, uma outra fadinha, porque por exemplo, esse cara cita, Exchange of Spirit no texto, então com esse cara, você busca esse, parece bom, o outro efeito dele, esse efeito no cemitério, é meio sem sentido, mas beleza, quick effect, você pode banir essa carta, do teu campo e o cemitério, um efeito quick, e escolher até 5 cartas, em qualquer cemitério, devolva-os pro deck, esse efeito é muito bom, e se Exchange of Spirit, não tá no teu campo, ou no teu cemitério, na ativação desse efeito, você pode escolher só 3, é mais ou menos uma Ariel, só que você volta pro deck, então é bom, você consegue tirar um monte de efeitos, do cemitério do oponente, inclusive tirar material, do próprio Tear Alignment, se for o caso, próxima carta, é esse menino aqui, que é o Beck, o nome dele, se cartas são mandadas da mão, e o deck do oponente, pro cemitério, você pode, cadê, deixa eu ler de novo aqui, é porque eu tenho que colocar no começo, essa merda, pra ficar melhor de eu ler, tá, se cartas são mandadas, você pode escolher, um monstro do oponente, que foi Special invocado, Special soma essa carta da tua mão, e retorne o alvo, é, pra mão, caralho, esse efeito é bom, você pode ter esse cara na mão, no turno do oponente, se ele mandar a carta pro cemitério da mão, ou do deck, esse cara entra pro Special, escolhe o monstro do oponente, e volta pro deck, parece ok, se esse card é mandado da mão, ou o deck pro cemitério, você pode mandar 5 cartas, de cada deck, e se a Exchange of Spirits, tiver no teu cemitério, você pode setar, uma trap do teu cemitério, enfim, são cartas muito boas, né, bizarro, com a estratégia, né, gira muito bem com a estratégia, o próximo efeito, é esse cara aqui, o Mudora, e o efeito dele é o seguinte, você pode descartar, uma outra fada de terra, é o trap zone, e você pode banir essa carta, o outro efeito é, quick effects também, você pode banir, essa carta do teu campo, e ao cemitério, escolher até 5 cartas, em qualquer cemitério, devolvou pro deck, mano, esses efeitos, são nada a ver demais, cara, pelo amor de Deus, a trap que ele seta, é essa aqui, Grave Creeps Trap, enquanto o Exchange of Spirits, tiver no teu cemitério, seu oponente, não pode, ativar cartas, no cemitério, ou o Special Summon Monsters, do cemitério, caralho, então de graça, você ainda consegue, dar isso aqui, colocar esse face up, que se essa trap horrorosa, estiver no cemitério, beleza, o cara, simplesmente, não pode fazer coisas, no cemitério dele, beleza, mas, não absorve o objetivo, né, e aí ela tem o efeito aqui, durante a main phase, você pode descartar uma carta, adicionar o Grave Keeps, ou terra, durante a draw, foda-se, basicamente é só uma coisa de graça, não é o diferencial, mas enfim, como você pode ver, essa line up é muito boa, e casa muito bem, com os Tiara Laments, porque, elas são escaváveis, pelo Tiara Laments, dando efeitos muito bons, são interação, porque essa menina aqui, e essa menina aqui, conseguem dar efeito, voltando o carto sempre atrás do oponente, ou seja, de crow sendo dados, então, é muito bom, você tem duas diferenças, para poder fazer isso, tem volume, principalmente isso, tem volume, milando cartas, eles milam cartas também, ou seja, os Tiara Laments, casam com ele, e eles casam com o Tiara Laments, porque eles podem se escavar, escavar os Tiara Laments também, fazendo fusões, isso é bem forte, bem interessante, tá, é basicamente isso, outra coisa que é muito boa, é que você tem o Diviner, cara, e o Diviner, é um starter, porque o Diviner, não mila só NTs, o Diviner não mila só Arclight, como não tem aqui, o Diviner mila do próprio deck, não é só do extra, então, normal, sumo Diviner é feito, você mila um bicho, que escava cinco cartas, num deck de Tiara Laments, isso parece forte, e ele fica com nível 6, porque aí você vai milar o nível 4, fica milando nível 6, esses bichos entram no campo, muito fácil, e eles não são os materiais de fusões, os materiais de fusões, são os Tiara Laments em si, tá ligado, então, você mila o bicho, consegue invocar qualquer um outro desses, por special sumo, porque eles entram por special, e aí você tem um Barone, no teu deck de fusão, e os Tiara Laments, não se restringem, a fazer nenhuma fusão específica, não restringe a fazer, só fusões, não restringe a nada, então você consegue fazer as paradas, várias paradas no deck, então, como você pode ver, tem muita coisa interessante, em volta do deck, eu tô falando só das coisas novas, que é basicamente isso aqui, porque isso aqui a gente já sabia, o que fazia, e assim, de fato, eu acho que só isso aqui, não tem gás, pra poder comer os splites, isso aqui, agora a gente vai entrar numa parada, que eu acho interessante, tá, porque ele tem cartas boas, né, essa trap aqui, é absurdamente boa, Milando é, tipo assim, as spell traps do Tiara, esse deck não faz sentido nenhum, na minha cabeça, tá, porque ele é desequilibrado, desequilibrado no sentido de que, toda carta, é, o cara tira a desvantagem, né, de ter um deck que faz tipo de coisa, e o que é bom, tipo, é muito bom, só que é, é bom além da conta, aparentemente, tá ligado, tipo, bizarro, mas, todas as traps aqui, tem efeito bom, né, essa trap dá um book, e manda um Tiara Lama, esse deck pro cemitério, ou seja, basicamente, o efeito dessa trap é, book aí fazer fusão, e que se ela é mandada pro cemitério por efeito, você vai poder escolher um Tiara Lama de monstro, e o cemitério adiciona pra mão, a outra trap aqui, nega o efeito de um monstro, e aí, e manda um monstro que você controla pro cemitério, fazendo fusão, e além disso, se ela é mandada pro cemitério por efeito, você adiciona um Tiara Lama de monstro, então, se ela for milada errada, né, com efeito de Tiara, então, não tem vantagem, além do campo poder interagir com o oponente, enfim, as coisas que o deck faz assim, foda-se, mas, basicamente, o motivo do deck ter tido um up, é esse, tá, é, agora, o que que a gente pode esperar, isso aqui foi antes da banlist, beleza, beleza, só tô tentando te mostrar o que que aconteceu, qual foi o plano, expectativa, de novo, passar por cima do que os splites faziam, já que o splite é o tier 0, e eu preciso enfrentar o splite e ganhar de splite, fez mais sentido, é aquilo que acontece, é tipo o despe aqui pra gente, faz mais sentido, eu escolher outro deck pra jogar contra o despe, do que eu jogar de despe contra o despe, porque o despe é ruim contra o despe, no sentido de que tem super pole, tem a punishment, enfim, punishment, né, no caso, esse tipo de coisa, no caso, os caras chegaram na conclusão, cara, é melhor jogar com outro deck que não seja splites, porque as mesmas interações ainda não estão sendo suficientes, eu tô perdendo nesse tipo de jogo, então, chegaram as cartas de ex-x, e fizeram os Tiara Lama ser um deck bem agressivo, bem agressivo, então é melhor jogar de Tiara contra splite, do que splite contra splite, foi a conclusão que foi chegada por algumas pessoas, certo, mas e agora? Teve banish no OCG, foi banido o sapo, e detalhe, tudo isso aqui vai ser transportado pra gente no futuro, claro, que não exatamente igual, não exatamente igual, obviamente, porque quase nada do OCG chega pra gente do mesmo jeito, não foi com dash, não foi com sword soul, não vai ser com porra nenhuma, tá, enfim, agora o que vai acontecer, o que eu acho muito estranho nesse deck, é que, mirro match dele deve ser um lixo, deve ser ruim demais, porque, imagina, você ficar dando efeito desses bichos aqui, e eles ficarem escavando cartas de Tiara, pro oponente, no teu turno, você tá fazendo vantagem de milando 20 cartas do deck, mas, imagina, se você força o cara a milar a carta, e ele mila Tiara, pânico total, mano, porque ele mila Tiara, ele faz essa menina que dá efeito, que pega a carta, e startou o jogo dele, entendeu, isso é ruim pra você, sem falar que, mano, vai que você dá uma cagada lá do, você milar um Tiara e um Shadol, desespero, o cara vai fazer o wind, acabou o jogo, eu acho isso muito complicado, sem falar que em outros decks, você mila efeito de graça, triturar o deck do oponente, como se fosse o Mishirun, tá ligado, porque esse cara aqui, se você tem essa trap no cemitério, ele vai escavar, ele vai milar do oponente, 10 cartas do oponente, e se você usa esse cara, ele mila mais 10 cartas, mas 10 cartas não, né, esse cara aqui é diferente, deixa eu ver, não, esse aqui é o Quick, né, esse aqui que mila mais 5 cartas, ah não, esse aqui seta a trap do deck, então é só esse aqui que mila mais cartas, né, então, esse mila 5 por padrão, e se você tem a trap ruim no cemitério, ele mila mais 5, esse aqui, mila mais 5 do oponente, você escavou 5 cartas do oponente, então os one offzinhos, os bigzinhos, que precisa estar no deck pra você buscar, e tal, você comeu essas cartas, mas, já que o splite era o tier 0, e o Tiara, chegou no meta, pra peitar os splites, agora que o splite teoricamente cai, por mais que existe splite Evil Twin, a lógica é que o Tiara, que era o deck, que tava batendo nos splites, né, tentando bater, suba, mas quando ele sobe, essa abordagem fica terrível demais, eu acho, terrível, terrível, imagina esse deck de jogo contra o Drayton, imagina esse deck de jogo contra o Drayton, o Drayton vai ter 0, e agora, o volume vai, se você for passar de 6 cartas na mão, você não usa a gente trap, você fica parado vendo todo mundo jogar, é mais ou menos como o Desper faz aqui, isso só funciona, quando o teu deck, tem uma match, ou tem possibilidade de ganhar do deck, que é mais popular, e que, você, consegue quebrar, se isso acontecer, tranquilo, esse deck existe, que foi o que aconteceu com o Tiara, nessa época do ACG, agora, supondo que os Splites caiam, você começa a pegar mais combos, tipo o Drayton da vida, você consegue quebrar, tipo, difícil demais, né, sem falar que, Minho Match deve ser cagada demais, por causa desses bichinhos, me dando carta do oponente, então tem uma série de ressalvos, que tem que ser feita aí, mas, é admirável, que esse deck tenha conseguido, bancar um pouco, esse jogo contra os Splites, e eu particularmente, acho que faz sentido, o que eles fizeram lá, tá, o que é muito bom, a gente ver novos decks por aí, e um novo giro, do Meta Game, seja no ACG, que vai chegar para o nosso IG em breve, e como vocês sabem, é, depois do ritual, a minha, o meu tipo de invocação favorita é a fusão, por isso que eu, amo, invoked e Shadow, e, sofro, porque, o Shadow é horrível, mas, com certeza, entre Splites e Tiara, eu prefiro Tiara, com gosto pessoal, mas, eu não sei como vai acontecer aqui, né, mas enfim, é basicamente isso, se você não entendeu o que aconteceu, agora você entendeu, espero que vocês tenham entendido, valeu, falou, e até, mais. Legendas por TIAGO ANDERSON